Chegou o Alonib, porque agora nós vamos começar aquela trajetória dos 40 diários aqui pra vocês verem o tanto que eu gastei e o tanto de restituição que eu tive em todo o evento. Bem-vindos, cabelos do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksan, que seja Awakening. Então vamos até mudar aqui o personagem. Nós temos que colocar quem? Nós temos que colocar o Hags aqui pra ficar uma coisa mais bonita. Pronto, agora já ficou muito mais estiloso. Na outra conta, que tem um vídeo gravado, vou deixar a entrada nos cards, caso vocês queiram ver mais um vídeo de vocação no final do vídeo, mostrando o tanto de tiro que eu dei nele também, pra vocês verem a diferença. Pegar banner no primeiro dia e pegar banner na forma econômica. Então bora lá pros primeiros 40 tiros da Isolane, né? A gente tem que dar aquela animaçãozinha dele e vida sem. Não. Lembrando também, galera, que eu pretendo, na verdade, mesmo que eu pegue a carta inteira, dar tiro até pegar uma segunda cópia via fragmento, tá? De qualquer jeito, eu vou dar tiro nele. Pra pegar um via fragmento e depois eu vou pegar outro via fragmento, que eu vou formar a mensagem dele e pegar mais fragmento, beleza? Então eu pretendo pegar pelo menos duas cópias dando tiro, tá certo? Então, pra quê? Pra economizar livre. Então vamos lá, Lone, não fique mais sozinho nesse espaço e venha aqui para a minha continha. Então o primeiro tiro foi... Hum... Olha só, olha só, eu unido até o Delphalo aí também, né? Que eu estou fazendo esse vídeo em live. Se você não acompanha as lives, link na descrição. Então bora aí pro segundo tiro do Alon. Ó, lembrando de Fudge, eu quero, lógico, eu quero Orfeu, eu quero Minus, quero... nem sei mais quem, gente. Eu quero... eu lembro que é só Orfeu que Orfeu vem mês que vem, né? Então vai ficar... opa! Veio Maiolos, Maiolos, beleza. Maiolos tá 1531, ainda falta alguns Maiolos aí pra deixar ali 1551. Então vamos para o terceiro tiro, né? Terceira rodada aí. Pra gente tentar pegar aquele Alonzinho. Vamos lá, aí, lógico que eu quero SS, qualquer SS que vim, tá bom. Mesmo que não venha o Alon, eu quero do Datena, Poseidon e Rags aí também. Pô, os fragmentos tá... tá humilde, né? E vamos para a última rodada do primeiro dia. Pra eu economizar gemas avançadas, já vou começar a pedir fragmento. Lá na minha legião também, pra ver se eles doam, se eles não doam a vida, segue. Dois fragmentos, vou estar miserável, hein? Beleza, fiquei na média, oito fragmentos. Então, diariamente, terei essa recompensa aqui, ó. Três fragmentos, que cada fragmento é aproximadamente quatro gemas que você economiza ao todo. Que é o que deve prejudicar nas evocações das outras contas, né? E vamos começar a pedir aqui também, na legião, que já deixei até preparado aqui. Não pedi ninguém, se eu não me engano. Alonizinho aqui, ó. Vamos ver se a galera vai doar também, ó. Galera aqui, ó, o Clash também já tá pedindo aí do Alon, né? Vamos fazer umas doações aqui pra galera. E fechou. Passar que é o Maligno também. Beleza, então agora vamos para o dia dois. Então vamos para o dia dois agora, em busca do Alon. Vamos ver se ele vai aparecer, né? Porque no meu vídeo que eu fiz lá, até pegado, é até uma sorte interessante. Vamos ver se a sorte foi para as contas secundárias ou não, né? Então bora lá. Que venha muitos Orfeus também. Minus que eu gostaria de ter. Lógico. E vamos ver a Giganta, né, gente? Giganta também, ó. Por enquanto, seis fragmentos, hein? Pô, já tá bom, hein? A galera da legião também, eu ganhei um frag, né? Eu ganhei dois hippies. Galera aí da legião, não sei se eles estão fazendo um modo econômico também, né? De ficar dando tiro, tiro aí não doa fragmento. Vida segue. Vamos ver aqui. Nossa segunda rodada, o nosso segundo dia. Hipp novamente, deu dois frags. Estou com 20 frags até o momento. Lembrando que a média seria ter 22 fragmentos. Então eu já estarei acima da média por causa daqueles seis, né? Eu ainda tenho três de restituição. Vamos ver aqui. Nada. Quatro fragmentos. Poxa. Vamos lá. E a última rodada do nosso segundo dia. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Vamos lá, Aloni. Vamos lá, Aloni. Vamos lá. Me ajuda aí a usar mais troca limitada, né? Que pegar com o Poké Gem a gente usa mais troca limitada. Mas o que acontece? Não veio nenhum S nesse segundo dia. Segundo dia, flopadaço. E no nosso terceiro dia, já está dando uma zica aqui que geral está pedindo fragmentos do Aloni. Isso aqui, ó. É no nosso terceiro dia. No segundo dia, tipo, tinha umas 10 a 15 pessoas. Eu ganhei apenas um fragmento até o momento. Não sei se eu vou ganhar outros fragmentos aqui. Mas eu não estou precisando de fragmentos de outro personagem no momento. Se alguém doar, doar. Ninguém doar. Vida segue. Vamos lá, então, para o nosso terceiro dia de vocações do Aloni. E ver se ele vai aparecer aqui como algum outro. O SS também, que eu gostaria muito que aparecesse aqui na minha conta, né? Vai de Atena, Hades e Poseidon, né? O Aloni seria interessante? Seria interessante, né? Mas também estou querendo os outros SS aí também, caso o Aloni não venha. Mas se o Aloni vir, melhor ainda, né? Que a gente já economiza uns tirinhos aí. Ao primeiro veio zero fragmento. Parabéns para você, Aloni. Desse jeito, fica sozinho mesmo, né? Vamos aqui para a nossa segunda rodada. Do nosso terceiro dia. Nada. Opa! Um Mu? Não, Mu não. Mu não. Porque Mu... Mu a gente já tem um Mu bem empadinho, né? Mu está quanto, gente? 5, 3, 3, 3? Eu acho que é isso que o meu Mu está. Ou algo maior que isso. Ou ele deve ter alguma coisa que o 4 dele também, não sei. Há um fragmento. Está zicado nos fragmentos no terceiro dia. E vamos para a última rodada do terceiro dia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Apareceu só um Mu nesse terceiro dia aqui. E... Não. É o terceiro dia horroroso. Mas é isso que nós temos. Vamos então para o quarto dia. No quarto dia, cansei do rádio. Vamos colocar aqui, então, um XMM para que dá aquela moralzinha para a gente, né? Para o aluno pegar o seu lugar. Então, bora lá fazer essas 40 diárias nesse sabadão. Vamos ver se a sorte agora vai estar boa ou não, né? Porque está triste. Está triste aqui as nossas invocações aí. Porque... Cadê os STS? Nenhum SS até agora no banner é a X. Na Otaque da Legião agora não. Vamos ver aqui. E ontem não teve nenhum S, né? Se eu não me engano. No dia 3. Triste. Triste de novo. Um fragmento. Hip. Ó, agora veio três fragmentos, né? Para dar aquela balanceada aí para a gente. Estou com 54 fragmentos até o momento. Contando com esses três aqui, obviamente. E agora foi para... Deixa eu ver. Vamos lá ver um spoiler aqui. Um fragmento de novo. Triste. Nem um S, gente. Tá... Foda. Tá foda, viu? Vamos ver aqui. Hum... Não, 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 não. E a última rodada de hoje... Acho que veio quatro fragmentos. Está de veras interessante. Eu não sei se eu vou dar tiro na segunda e terça-feira, né? Por causa que... Vou começar a dar tiro novamente na quarta-feira. Aí de quarta a domingo novamente. Depende aí da minha legião se eles vão fazer algumas doações de fragmentos para mim ou não. Fechamos aí então o quarto dia com 60 fragmentos. Bora para o quinto dia que eu devo gravar agora pelo celular. Então, foi. Tchau. Ih, tchau. Tchau. Nessa segunda-feira eu vou fazer alguma alteração aqui Porque, cara, eu tô até com uns fragmentos legal aqui, 77 fragmentos Aproximadamente a metade aí do aluno Eu vou dar 10 tiros nessa segunda-feira Pra eu maximizar a restituição, né? Que a melhor restituição em gemas avançadas é a de 10, beleza? Porque caso o aluno não venha, eu vou ter que dar muito mais tiros ainda Pra pegar a segunda cópia e ver o fragmento Então, bora lá, dessas 10 diárias de segunda-feira E aproveita o momento pra deixar seu like, sua inscrição, se possível Compartilhar e conferir os links patrocinados do canal, né? Da Amazon e do LB Play, caso você for utilizar algum desses sites, beleza? Infelizmente... Hum... Hum... Nada, nada, né? Então, vamos agora para o sétimo dia Então, vamos fechar a primeira semana do aluno Dando os nossos últimos 10 tiros Pra gente começar aí as 40 diárias a partir da segunda semana Então, vamos ver se vai dar sorte ou não Vamos conferir também o tanto de fragmentos Que eu consegui A galera da Legião começou a doar novamente Então, tá dando uma melhorada aí nos meus fragmentos também Ó, veio dois fragmentos, ok E fechei a primeira semana, então, com 84 fragmentos Lembrando que a gente ganhou 5 de evento também, né? Então, era pra eu estar com 79 E eu devo ter ganhado 11 fragmentos, se eu não me engano De Legião, então, de 79 Que era pra 68 Que estaria abaixo da metade, né? Que a metade aqui seria 75 Mas é assim que a gente encerra a primeira semana Então, bora agora começar a nossa segunda semana Voltando às 40 diárias Então, vamos começar a segunda semana Espero que eu lê minha mente E sabe o que eu realmente estou querendo nesse banner Então, bora lá Começar agora, novamente, às 40 diárias Estou com 87 fragmentos E os primeiros 10 que foi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô O cara pra essa game lá, velho Deu uns tiros lá Ele conseguiu 40 E já era os dois alone E fiquei com inveja, velho Tem que vir os alone aí Ou ele pegou o alone pra mim Nem é se veio Seis fragmentos Seis fragmentos, né? Seis fragmentos é bom Eu acho que agora veio o zero Pelo meus cálculos, hein? Pra compensar esses seis aí E o zero, né? Tem que dar aquela balanceada básica, né, gente? Pô, mas pelo menos esse, né, gente? Nem essa está vindo aí Zero fragmentos Que triste, hein? Mais zero fragmentos de novo? Nossa senhora Nem... Cadê os S, hein? Cadê os S? O SS, né? Ah, veio três fragmentos, beleza É, mas a gente tá com isso mesmo? É, é, é isso mesmo Agora veio um fragmento É, infelizmente, hoje Suopou as nossas 40 diárias Outro em algum S, cara Nossa senhora, tá triste pra caramba É, não veio, né? Vamos para... O que? Hoje é o oitavo? Nono dia, né? Nono dia, misericórdia Nono dia esperando Devido a sacanagem da GT De fazer o primeiro banner, né? Na virada Lançar o restituição Somente 10 da manhã, né? Sendo que todas as outras restituições Já tava aí Tipo Já resultava 7 da manhã Então vamos dar mais 40 diários, né? E ter perdido aquela contagem dos 40 aí Que eu poderia Pegar alguma recompensa Na frente Então, bora lá Ainda continuando no quê? No oitavo dia Em busca do Alon Então foi Só uma copiazinha, gente Só preciso de uma copiazinha Pra eu, depois Correr atrás do meu segundo Via Frag, né? Vamos ver aí E essa também Não tá ouvindo não, né? Ou eu uso Auraune, né? Peguei o Auraune Eu já vi o meu primeiro Auraune Ó Quando eu deixar o meu Tudo sim, cara Eu peri pra level 80 Talvez um pouquinho antes Talvez um pouquinho antes É que aqui o 3 dele Eu não faço tanta questão Antes de upar Vamos ver aqui É gigante já existir, né, gente? É capaz do Alon Auraune Eu ter mais upskill dele Do que o gigante, inclusive Olha o meu cabelo, gente Que tristeza Amanhã Ou seja Daqueles próximos minutos Ficarei com o cabelo novo Aí vocês vão ver Eu acho Não sei Ou vai ser na Sexta-feira Será que eu perdi a contagem Vai ficar agora com a quarta, né? Vamos conferir aí Não sei se eu dei 10 cheiros a mais Também Ai Eu tô morrendo de sono, cara Tô morrendo de sono Eu só pensei que ia Eu ia ter que fazer alguma coisa antes Mas não Terminamos aí com 103 Vamos pegar agora sim A restituição É, deu 40 de área certinho E ficamos com 106 por enquanto Bora pro próximo dia Então vamos para o nosso nono dia Agora sim Vamos lá Ver se vai O Aronik Cara Quantos de vocês aí Tem essa paciência De ficar aguardando Tantos dias assim Para pegar o personagem novo Nossa senhora, hein? Vamos ver como é que vai ser agora Cadê os S? Pelo menos 3 fragmentos 3 fragmentos Estamos com 1 fragmento agora Ficou balanceado, né? Ganhou 3 Depois ganhou 1 Pra quem não sabe A média de fragmentos Seria 2, né? Então 2 tá na média Spin mais 2 Tá, beleza 1 e 0 é paia, né? Ou seja 8 fragmentos Que a gente tem que pegar aqui Pelo menos por dia Se ficam abaixo de 8 O seu dia flopou Mas pelo menos É que eu acho que a maioria dos dias Tô pegando aí De 9, 10 Se não me engano 7 fragmentos, hein? 7 fragmentos Vamos para a última rodada Do 9 dia E ver o que vai aparecer Para a gente Hum... Nenhum S É isso mesmo Vamos fechar sem S Sem Valentine É, mas pelo menos A média aumentou Para caramba ali Com aquele 7, né? Então bora Para o 10º dia Já estamos no 10º dia? Já estamos no 10º dia Então vamos lá Naquela tortura 125 fragmentos Ao todo Agora com esse daqui Ou seja Falta 25 fragmentos Hum... Que tristeza, né? Será que eu vou conseguir pegar E até domingo Acredito que sim Veio um Araúni Veio um Araúni Show de bola Vamos lá Começar a ver Mais Araúni aí Porque Afinal de contas Agora dá tanto tiro assim Que só quando chegar O nosso amigão Ao Deba Divino, né? Então vamos para a 2ª rodada Mais um Araúni Valeu Vamos para a nossa 3ª rodada Fechamos com mais 3 fragmentos 130 fragmentos Então bora lá Hum... Nossa, com os vídeos Misericórdia Para ficar editando esse vídeo, hein? E agora vamos para a última rodada de hoje Que veio mais 3 fragmentos também, né? Então a gente ficou com 133 Com mais 3, 136 Ele vai apontar 14 fragmentos Show de bola demais Hum... E nenhuma cópia, né? Do nosso Alonizinho Aí vai ser triste, né? Aí vai ser triste Mas é isso Agora eu vou... Vamos para o desse primeiro dia, né? Foi! Sim! Vamos para finalmente O último dia de vocações Aqui do Alonizinho Assim eu espero, né? Aqui com o nosso avatar Araúni Se você ainda não viu o review dele Vou deixar indicado nos cargos E também eu vou ver Se eu aproveito esse momento Para fazer aquele videozinho De 1 a 3 minutos Para ganhar 500 Ou 2500 diamantes Naquele evento que está tendo no Face, tá? Se eu não me engano é até hoje Se é domingo, né? Se você ainda não viu esse evento E sobre as novidades também Que está tendo aqui novas lojas Play to Play e Pay to Win Também fora do jogo Vou deixar indicado nos cargos O vídeo que eu postei ontem Caso você não tenha visto, tá? Então dá uma colada lá Que dá para você pegar Uns fragmentos de livros azuis extras E 500 a 2500 diamantes Estras também Então falta 11 fragmentos aqui Eu vou conseguir pelo menos 40 diários 3 fragmentos Então vai ficar faltando 8 fragmentos, né? Que eu tenho que conseguir aqui Nas 40 diários Então foi Aqui eu vou ter um S garantido também E outro detalhe Que eu vou falar para vocês Caso não venha aqui E eu ainda vou continuar Dando as 40 diárias Segunda Terça-feira Vou dar dinheiro Até pegar uma segunda cópia Ah, Camus Fala sério, Camus Para de vir na minha conta, Camus Para de vir na minha conta Não acredito Que o primeiro S que eu vou O primeiro S que eu vou ter Full 5 vai ser Camus Na minha conta, né? Então vamos para a segunda rodada Aqui também O emulador saiu O áudio Enfim Aura Uni também Menino, menino O que que é isso? Ah, temos aí O Arone E já temos praticamente Uma segunda cópia dele Talvez eu vou dar tiro Para pegar 3 cópias dele Ainda Nesse banner, né? Já que eu já estou conseguindo Quase iam para o fragmento Vamos pegar uma Põe na amizade agora, véi Vou economizar livro Para caramba, véi Infelizmente não veio Com poucos fragmentos Mas está aí O nosso garotão Já com duas cópias Garantidas também, né? Uma cópia Via Via normal, né? Podemos dizer assim Olha o Manjima avançado Também, cara Esse estilo aqui Eu acho muito top Então vamos continuar aqui Mais 10 diárias aí Vamos lá Vamos ver se a gente consegue A segunda cópia do Arone Vamos ver se a gente Vem mais um SS Não veio outro SS Outras cópias de SS Mas veio o Arone aí, galera Veio o Arone Ó Falta ali Ah, vai ficar faltando 5 fragmentos Enfim Vai ficar faltando 5 fragmentos Eu vou dar tiro nele Durante Os dias aí, né? Mas vou pegar mais Uma segunda cópia dele aqui, galera Tio de bola Tio de bola, né, véi? Então é isso Carvalho dos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comentei com quantos Fragmentos Veio o teu Arone O meu Veio com Essa loucura toda aí Demorando pra caramba Já vou pegar aqui 200 Talvez eu dou uns 300 tiros nele Pego 40 amanhã E dou mais 300 cheiros Na terça-feira também Pra fechar aí Mais um bonecão Olha só Vamos pegar aqui, ó Olha essa Olha essa jogada aqui, hein? Vamos bloquear o nosso amigão Informações Amizade Temos mais um Aronezinho aí, ó Pra pegar Vamos dar mais amizade aqui também Dois fragmentos Vamos aqui Realidade É X Pronto Dois Arones aí Fechou Foram exatamente Bem caro Pra falar a verdade Foi bem assim Da minha expectativa Ainda mais Que eu ganhei Bastante doação de fragmentos Pela Legião E também por eventos Que eles lançaram aí também Referente à restituição Tive 9 vezes 7 gemas De restituição Deu 63 E teve 2 dias E teve 2 dias, né? Da segunda e terça-feira Que foi o sexto e o sétimo dia Tive mais 3 dias de restituição Que eu dei 10 diárias, né? Então deu mais 6 aí E tive aqui 60 A de 100 duas vezes Que dá mais 20 gemas Que totalizando 89 gemas avançadas De restituição Então se a gente pegar aqui Que eu gastei 360 menos 80 460 menos 89 No total Gastei 371 gemas Pra pegar o banner É X aqui Então Não foi tantas gemas Assim que eu gastei Enquanto a gente ouve falar Que a galera gastou 500 600 700 gemas avançadas Pra pegar um banner Eu tô passada Chocada 371 gemas Que eu consegui Pra pegar o banner É, faltou 5 fragmentos, né? Mas dava pra eu pedir Via Auxílio da Legião também, né? Lembrando que eu tô gravando Esse vídeo no sábado Ainda tem domingo Segundo e terça E eles ficaram de dar Mais 2 fragmentos Pro evento Que tá tendo lá No Face também Quando atingirem A meta de compartilhamento Beleza? Então é isso Cabelos do Amazonas O que vocês acharam Da restituição? Você achou que o meu Alône Ficou caro ou não? Comenta aí embaixo E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter um vídeo indicado Do vídeo de ontem, né? Sobre os eventos Fora do jogo Que você poderá ganhar De 500 a 2.500 Diamante O do Aura Uni Caso você ainda não viu O Aura Uni E comenta aí embaixo Com quantos que você pegou o banner Não se você esqueceu Ele por qual motivo Então até o próximo vídeo Valeu e fui